Bom brechó, Flor de Lis, sendo inaugurado hoje às 10h45. A Cristina tá ansiosa pra começar, já tá com a champanhe. Oi, dê um oi pra câmera. Ela já estourou, danada. Mas ela saiu muito rápido, Carmela, ela não esperava. Gente, meu Deus do céu, deixa eu tomar. Olha, gente, é o único palco. Tá, faz uma declaração, Cristina, uma declaração. Olha, Carmela, eu espero sinceramente que todo esse meu esforço dê algum resultado. Claro, foi muito sacrifício. Vai dar. Sacrifício de todas, de todas as formas. Sacrifício financeiro, sacrifício físico, sacrifício de tudo que você possa imaginar. Eu espero contar com todo mundo aqui pra um crescimento meu e de todos. Amém. Amém, uma salva de palmas aí, então, né? Aí, parabéns. Tem som? Tem, tem som. Tem som. O que é que tá faltando aí, Cris, pra arrumar ainda o bichão? Faltando nada, Carmela. Você tá faltando só... Mais nada, mais nada. Tá faltando nada. As prateleiras já estão colocando lá. Já, o Sérgio tá lá reparando as últimas. E eu já fiquei de olho numa bolsa, que eu acho que eu vou deixar reservada pra mim. Ai, meu Deus do céu. Eu já sei qual é. Ai, que gracinha. Ai, ela é linda. É bem linda. Ela é minha cara. É. Eu vou deixar separada. É, é verdade. Olha lá. Ela já tem dono. Valéria, quem é a fornecedora? Essa eu não sei. O ITD. Uma altura linda. Tudo, né? Tudo que o homem quer. Não, mas ele, assim, não tem merecimento. Não tão à altura. Não tão... Carmela. Vou ver se essa fornecedora dá pra gente fazer desconto. Tá, tá, tá. Poxa, eu vou ganhar um desconto aí. Tem coisas lindas aqui. Tem coisas pra todos os preços, né? Olha que bolsa linda pra noite, olha só. E tem coisa, bastante coisa pro teatro também. Olha essa bolsa maravilhosa aqui. Tá vendo? E agora eu te... Quanto é que tá ela? Quanto é que tá ela? É. Ah, as coisas... Você sabe que as coisas boas não podem ser baratas. Ah, não, mas 30 reais. Mas tem bolsa... É. Ó, essa aqui tá 35, essa aqui tá 20. É. E por aí vai. Tem coisas muito lindas. Tem coisas baratas, tem coisas caras. Ó, tem bolsa pra criança. Pra quem gosta de abóbora, tem uma bolsa que nunca foi usada. Olha lá. Essa bolsa é muito bonita. Nunca foi usada. Aliás, nós temos coisas que nunca foram usadas, viu? Ó, que bonito. Então não pode beber muito, senão não passa no papo. Cyber, então, do Brechó. Flor de Lis. Café. O café é italiano, Zé? Zé, pega a champanhe aí pra todo mundo, por favor. Tá aqui. Olha que bonito. O momento que depois ele nem pode mexer no computador. O momento que você sabe café. Muitos sapatos, então. Roupas pra criança. Deu certo. Você quer chegar mais próximo, Zé? Você vai ter que mudar Da minha casa De atitude Chega Não quero mais ser seu amigo De inimigo De inimigo Tá? E depois ela tem que ler o cartão pra gente Pra registrar o presente Olha, olha, olha Olha ali a flor que tu ganha Que lindo isso, gente Quem deu? Quem deu? Eu acho que sim A letra do René Ah, é da René Tem que ler o cartão Tem que ler o cartão Eu vou ler o cartão Ah, meu Deus Querida prima Cristininha Que todos os seus sonhos se realizem Tornando o seu novo empreendimento Com tudo aquilo Que você vem projetando Muitos beijos Ah, de quem te ama Sucesso Muitas novidades Novos projetos René 3 de abril de 2009 Ah, lindo, né mãe? Ah, mãe, obrigada Obrigada prima Amei Amei Muito linda Segunda emoção hoje É Isso que são Que horas são agora Tem muitas emoções ainda Sim, ainda Né